Viu uma santo show e essa é nossa E vai voltar pra mim porque você foi embora Viajou mas você volta, viajou mas você volta Os dias vão passando e as coisas melhoram É, e você me ligando em plena madrugada Entra tão calada, não me explica nada Quero saber o que tá se passando Mas esse seu silêncio está me matando Pego o carro e dou uma volta na cidade Chamo meus amigos pra nós ir beber Mas quando chego em casa não encontro você Apenas um bilhete em cima da minha TV E eu, lendo seu bilhete no sofá da sala Você foi embora com toda razão Levando uma parte do meu coração E vai voltar pra mim porque você foi embora Viajou mas você volta, viajou mas você volta Viajou mas você volta, viajou mas você volta Os dias vão passando e as coisas melhoram Pego o carro e dou uma volta na cidade Chamo meus amigos pra nós ir beber Mas quando chego em casa não encontro você Apenas um bilhete em cima da minha TV E eu, lendo seu bilhete no sofá da sala Você foi embora com toda razão Levando uma parte do meu coração E vai voltar pra mim porque você foi embora Viajou mas você volta, viajou mas você volta Os dias vão passando e as coisas melhoram E vai voltar pra mim porque você foi embora Viajou mas você volta, viajou mas você volta Os dias vão passando e as coisas melhoram E vai voltar porque você foi embora Viajou mas você volta, viajou mas você volta Os dias vão passando e as coisas melhoram E vai voltar pra mim porque você foi embora Viajou mas você volta, viajou mas você volta Os dias vão passando e as coisas melhoram E as coisas melhoram E as coisas melhoram